E no vídeo de hoje vamos tratar sobre as tendências pedagógicas, que são formas de ver e pensar a educação e as formas de ensinar e aprender. Existem dois tipos de tendências pedagógicas, as liberais e as progressistas. As liberais não têm nada a ver com a democracia, com aspectos democráticos, mas têm muito mais relação com o sistema capitalista, com o sistema liberal. E a ideia é o quê? Que o indivíduo consiga exercer um papel na sociedade de acordo com as suas aptidões pessoais. Já as tendências progressistas são contrárias ao sistema capitalista e incentivam uma forte análise crítica da realidade social em que vivemos. E, portanto, elas sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação. Vamos começar falando das tendências liberais, que, segundo muitos autores, podem ser divididas em quatro tipos principais. Tradicional, renovadora progressiva, renovadora não diretiva, conhecida também como escola nova. Por fim, a tecnicista. Vamos agora falar de cada uma das tendências liberais. A primeira, que é a tendência liberal tradicional, ela vê no professor a figura central. O aluno é um ser passivo, que apenas recebe o conhecimento que é inquestionável e representa a verdade absoluta. A memorização é fundamental e, por isso, são trabalhados exercícios repetidos. Já para a tendência liberal progressista renovadora, o aluno é um ser curioso, que só aprende fazendo. E o professor, ele é visto, portanto, como facilitador. Nesta tendência pedagógica, aprender se tornou uma atividade descoberta, sendo uma espécie de autoaprendizagem. Já a tendência liberal renovadora não diretiva, conhecida também por escola nova, ela tem uma metodologia centrada no estudante. A aprendizagem é vista como estreitamente ligada às percepções do estudante. E o ideal é que essas percepções mudem de acordo com o avançado processo educativo. Falando agora da tendência tecnicista, ela teve em Skinner seu principal expoente. Essa corrente também era conhecida como behaviorismo. Neste método de ensino, os alunos são vistos como depositários passivos de conhecimento, sendo eles acumulados na mente através de associações. Essa corrente associa-se diretamente ao sistema produtivo, formando mão de obra especializada para o mercado de trabalho. Música Vamos agora falar das tendências progressistas. São três. Libertadora, libertária, crítico social dos conteúdos. Música A tendência progressista libertadora é também conhecida como a pedagogia de Paulo Freire. Essa tendência, ela vincula a educação a uma visão de que o oprimido tenha ciência da sua condição e assim possa se organizar enquanto classe. É com essa finalidade que são preferencialmente falados de temas sociais e políticos. O professor coordena as atividades e ele vai atuar juntamente com os alunos durante todo o processo. Já para a tendência progressista libertária, somente aquilo que é vivido pelo educando é que realmente teria condições de ser utilizado pelo mesmo em situações novas. E é com esse pensamento que é valorizada a aprendizagem informal e a aprendizagem em grupo. Qualquer forma de repressão também é negada. O que concerne o ensino da língua portuguesa, a produção textual do estudante é muito valorizada. Música A tendência crítico social dos conteúdos a surgir no Brasil por volta da década de 70 e tem como meta confrontar o estudante diante das realidades sociais. A meta é preparar o estudante para que ele possa agir como uma pessoa ativa na democratização da sociedade. Música 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 Música